Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método oito P's de alavancagem de negócios rápida, alavancagem rápida de negócios, é isso que eu ensino há sete anos e nesse vídeo eu vou falar sobre os três passos para você chegar na venda, passo um, passo dois, venda, ou seja, o cliente dá dinheiro para você, são três passos, então vamos lá, talvez você não tenha escutado isso em lugar nenhum, mas você vai ver como faz sentido e como funciona, ok? Primeiro passo, o primeiro passo é você conseguir a atenção do seu cliente, o que é atenção? É tempo de qualidade, basicamente isso, então quando você fala alguma coisa, quando você tem um anúncio de revista, quando você tem um vídeo, quando você está frente a frente com seu cliente, quando você tem uma reportagem sobre você, alguma coisa que você se apresente, seja por que mídia for, impressa, vídeo, imagem, tete a tete, ao vivo, você conseguir a atenção do seu cliente, quando ele olha para você e você faz alguma coisa, fala alguma coisa por ele ou faz alguma coisa por ele, esse é o primeiro passo, tá? A atenção, o tempo de qualidade com o seu cliente ideal, uma pessoa que pode comprar de você, segundo passo, o elogio, o segundo passo é o elogio, tempo de qualidade, atenção, tempo de qualidade e depois elogio, quando ele olha e gosta de você, só que o gostar tem algumas etapas, tá? O gostar tem a etapa do gostar, o elogio tem a primeira etapa do gostar e depois tem a etapa do confiar, então o primeiro passo é atrair a atenção do seu cliente que é fazer com que ele conheça você, porque se ele passar batido por você, não vir você, se ele não perceber a sua presença, imagina aquelas revistas, revista Veja por exemplo, que você vai passando, reportagem, aí tem propaganda, 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 reportagem, propaganda, 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 reportagem, ele está passando as folhas, ele não está olhando para nenhuma das folhas, você não está sendo percebido, então a primeira coisa é você chamar a atenção dele e você chama a atenção dele de muitas maneiras, só que algumas hoje são muito mais eficientes do que algumas outras que davam certo há 30 anos, agora não dá mais certo, agora o jogo mudou, é importante que você entenda quais as regras desse novo jogo, mudou o jogo, acabou, é outra coisa, então agora você tem que realmente gerar valor na vida dele para que ele preste atenção em você, é outro jogo, não é o jogo de hey eu estou aqui, não funciona mais assim, gera valor na vida dele que ele presta atenção em você, ok? Então a primeira coisa é chamar a atenção dele, fazer ele conhecer você ou me conheça, depois o elogio que é o goste de mim e depois confie em mim, como é que você consegue o elogio dele? Realmente gerando algum valor na vida dele, alguma coisa, tem que mudar o estado emocional dele? Como assim? Grava essa frase, as pessoas não compram produtos, quem fala essa frase é o Tony Robbins que é o cara que eu gosto muito, as pessoas não compram produtos, as pessoas compram estados emocionais, um estado emocional é você estar por exemplo feliz, você estar bem, você estar animado, você estar confiante, seguro, isso é um estado emocional, mas também depressivo, triste, cabisbaixo, macambuso, isso também é um estado emocional, as pessoas compram estados estados emocionais geralmente positivos, acima daquilo que elas estão, geralmente tá? Existem os ganhos secundários aí que as pessoas compram estados ruins também, porém imagina que a pessoa compra um produto porque ela se sente feia, ela não sente que ela tem boa aparência, é um dos três grandes mercados, o mercado da aparência, vou gravar um outro vídeo sobre isso, e ela quer ficar com uma aparência melhor, então ela compra um produto para que ela se sinta com uma aparência melhor, ou seja estado emocional, estado emocional sai daqui e vem para cá, as pessoas compram estados emocionais, então com isso quando você vai, quando a pessoa gosta de você, você já está mudando o estado emocional dela, quando ela confia em você, você mudou muito mais, porque agora ela confia que você tem a solução para o problema que ela tem, e você tem a solução para ela chegar no estado emocional que ela gostaria, então primeiro ela tem que gostar de você, para continuar prestando atenção em você, e depois ela tem que confiar em você para comprar o seu produto que é o último estágio, então o primeiro estágio é o me conheça né, que é chamar a atenção, tempo de qualidade, o segundo estágio é o elogio, que aqui dentro tem, goste de mim, confie em mim, para depois da confiança virar compra, compre de mim, que aí acontece a venda, a pessoa ela só te passa o dinheiro dela, se ela vir mais valor do que preço, e valor é construído com credibilidade também, com autoridade, com gente falando bem de você, tudo isso aumenta valor percebido, porque ela quer confiar, pensa sempre nisso, ela quer confiar em você, porque ela tem um problema que está aqui apitando na mente dela, e ela está precisando de alguém que tire esse problema dela, só que ela não confia, porque muitos já prometeram e muitos não entregaram, então ela está sempre ali desconfiada, será que agora é verdade, será que não é, será que não estou me enganando de novo, ela fica, e você tem que quebrar essas objeções, quando ela passa a confiar, isso dá certo, ok, maravilha, vamos lá, ela conta de você, três etapas, tempo de qualidade, velocidade, elogio, e aí então vem o dinheiro, então é, atenção, conseguiu tempo, o elogio, gerar valor e a pessoa gostar e confiar em você, ela elogiar você para ela mesma e para os outros, e aí vem o falar de mim aqui também no elogio, e aqui vem o comprar, então se você não passar por esses dois estágios, vai ser muito difícil você vender, a não ser que a pessoa esteja desesperada para comprar e compre o primeiro que aparecer, tudo bem, aí você vai vender, mas não é sustentável, porque você tem que construir uma base de credibilidade, que a gente chama de capital social, o capital social é a credibilidade que você tem no mercado, isso é o capital social que você tem, a sua reputação, capital financeiro é dinheiro, capital social é reputação, você tem que ter reputação e transformar reputação em dinheiro, é sempre essa ordem, reputação primeiro e transforma reputação em dinheiro, e aí sim você consegue vender para essa pessoa e consegue vender sempre, e consegue vender de maneira sustentável, se lembra que não importa o dinheiro que você ganha, importa é por quanto tempo que você vai continuar ganhando esse dinheiro, tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha, manda o link pelo WhatsApp, marca um amigo aqui em volta, manda para algum empresário que precise alavancar o seu negócio e que precise entender como que são esses três estágios para chegar até a venda de maneira sustentável, não adianta dar um pulo e depois quebrar, você tem que crescer de maneira sustentável, não é o quanto dinheiro você ganha, por quanto tempo que você ganha esse dinheiro, se você quer saber mais táticas sobre essas, é só sobre como essa, mais táticas como essa, é só você ir no 8ps.com e entender como que eu posso te ajudar com a imersão 8ps, que é o meu treinamento de marketing digital e vendas, que é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, ok, é o maior, milhares de empresários, centenas e centenas de cases de sucesso, cara vai lá, você vai pirar, as pessoas que foram piraram e saímos lá com os negócios completamente planejados, estrategicamente, taticamente, operacionalmente e com combustível emocional para ir lá e fazer, ok, então te aguardo na imersão e até a nossa próxima aula sobre alavancagem de negócios, um grande abraço.